Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam Histórias da Gente Brasileira, volume 2, Império, de Mari Delpriori. Narrado por Marisa Ferrari e Carlos Oliveira. Prefácio Vamos imaginar que você está numa praia olhando o mar, um lençol azul de cetim. Vê ainda algumas pequenas ondas e sua espuma. Mas será isso o oceano? Não. Nele, aquilo que não está visível é o que conta. Correntes submarinas arrastam seres vivos. Correntezas provocam redemoinhos. O fundo do mar fervilha de criaturas. Marés vêm e vão, trazendo e levando coisas. A história cabe como uma luva nessa imagem. Por vezes, o que vemos na superfície dos fatos, únicos e espetaculares, proclamação da independência, abolição da escravidão, etc., encobre um mundo invisível, feito de milhões de personagens anônimos, pequenos gestos repetitivos, objetos do cotidiano que esquecemos. A superfície lisa encobre movimentos profundos que ajudam a compreender o passado. Nesse nosso passado, em que ondas vindas do Atlântico Norte trouxeram novidades, a família real portuguesa, que fugindo das guerras napoleônicas, migrou para o Brasil, aqui chegando no dia 8 de março de 1808. Alegrias e tristezas vividas pelos Bragança nos trópicos foram cuidadosamente registradas pela pena do cônigo Luís Gonçalves dos Santos, professor de gramática latina do Seminário da Lapa, mais conhecido por Padre Perereca. Bodas, aniversários, enterros, festas com luminárias e foguetório, pompas fúnebres, tudo foi por ele minuciosamente descrito. Durante sua permanência no Brasil, Dom João demonstrou seu zelo pela educação, artes e cultura, incentivou o aumento das escolas régeas, equivalentes hoje ao ensino médio, e as cadeiras de artes e ofícios. Ainda como príncipe regente, criou também, na Bahia e no Rio de Janeiro, os nossos primeiros estabelecimentos de ensino médico, com títulos de escola de cirurgia e escola anatômica, cirúrgica e médica. No Rio de Janeiro, ampliou a academia militar, transformada em academia real militar, enquanto na Bahia e no Maranhão solidificaram-se escolas de artilharia e fortificação. Bibliotecas e tipografias entraram em atividade, sendo a imprensa régea na capital responsável pela impressão de livros, folhetos e periódicos. Em 1816, chegou a Missão Francesa, com seus arquitetos, escultores e pintores. Estes nos legaram às imagens mais vivas que temos da paisagem urbana e rural brasileira, no início do século XIX. Em 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, prenunciando o fim da condição colonial. O Brasil, contudo, continuava mal unificado internamente. A corte carioca mantinha um controle rígido sobre as capitanias, sobrecarregando-as com encargos fiscais e monopólios. Os colonos reagiam ao governo do Rio de Janeiro, acumulavam-se críticas aos novos dominadores. Depois do fim das guerras napoleônicas, a questão do preço do açúcar e do algodão só multiplicou tensões. O aumento de impostos para custear a intervenção militar que valeu a incorporação do Uruguai ao Brasil, como província cisplatina, acendeu o rastilho de pólvora que deu no processo de emancipação. A vinda dos Bragança e da corte portuguesa teve desdobramentos. As duas sedes, uma em Lisboa e outra no Rio de Janeiro, viram seus problemas se multiplicarem com a derrota de Napoleão. A jovem produção cafeeira incentivou muitos cortesãos a adquirirem sesmarias do rei, que se transformaram em imensas fazendas de café. Membros da corte criaram raízes no Brasil. Casamentos com a elite local fizeram o resto na composição da gente brasileira. A Revolução Liberal do Porto, movimento voltado para a convocação de uma Assembleia Constituinte, exigia o retorno imediato de Dom João à metrópole. Não tendo sido extinta a dualidade de poder, o rei voltou ao reino e aqui deixou como regente seu filho, Dom Pedro. E das ondas passamos aos redemoinhos e marés. Eis que a pressão metropolitana voltou-se para o regente. Em 21 de setembro de 1821, um decreto determinava seu retorno imediato. Dom Pedro resistiu e, em 9 de janeiro de 1822, tornou pública sua determinação de permanecer no Brasil. Não com a frase publicada nos jornais, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Mas com palavras mais imprecisas. Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e convencido de que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes de meu Augusto Pai deliberem a este respeito com perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido. No mesmo mês, a metrópole nivelou o Rio de Janeiro à condição das demais províncias. O regente revidou e expulsou as tropas lusitanas do Rio de Janeiro. As duas cortes disputavam o poder até que, em setembro de 1822, Dom Pedro rompeu com a pátria-mãe, sagrando-se imperador em 12 de outubro do mesmo ano. Controvérsias sobre a data e o famoso grito não faltam. Nenhum jornal de época fez qualquer menção ao 7 de setembro. Em carta aos paulistas, datada do dia 8, o príncipe apenas fala da necessidade de voltar ao Rio de Janeiro em função de notícias recebidas de Portugal, sem qualquer menção à proclamação da independência. Em carta dirigida ao pai em 22 de setembro, não menciona o evento. O grito só começa a ganhar força a partir de 1826, com a publicação do testemunho do padre Belchior Pinheiro Ferreira, incluindo a data de 7 de setembro no calendário das festividades da independência. Não por acaso lembra a historiadora Thelma Reinaldo, pois esse foi o momento em que a produção do café apareceu no cenário econômico, sinalizando que o império poderia caminhar sem Portugal. Para muitos, a independência pode ser definida como um movimento bastante elitista, cujos membros tinham de se opor, desde a Inconfidência Mineira ou da Revolução Pernambucana, aos projetos fortemente voltados para a autonomia regional. Autonomia sinalizada pela Revolução do Porto, que agradava as elites regionais brasileiras por implicarem controle sobre o sistema político e sobre as rendas das ex-capitanias. Ironicamente, a partir de 1821, as classes dominantes do Norte e Nordeste mais se identificavam com Portugal do que com as ordens emitidas do Rio de Janeiro. O movimento constitucionalista brasileiro acentuou os turbilhões, Dom Pedro apoiava o movimento com ressalvas, do tipo, a Constituição deve ser digna do meu poder. Ora, não causou estranhamento que as elites se dividissem. Apoiar as cortes portuguesas significava se submeter a um governo liberal, ao passo que o imperador tinha princípios absolutistas. Além disso, as tropas estacionadas nas diversas províncias também estavam divididas. No Norte e Nordeste, registravam-se movimentos pró-Lisboa. Do Pará ao Ceará, passando pelo Maranhão e Piauí, conflitos armados se estenderam de 1822 a 1823. Na Bahia, as lutas pipocaram por um ano. Os grupos constitucionalistas queriam criar um similar nacional das cortes portuguesas. Patrocinados pelas elites do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo conseguiram fazer ouvir o grito do Ipiranga que, sem apoio, não passaria de mais um berro do autoritário imperador. A Independência, porém, pregou uma peça nessas mesmas elites. Dom Pedro criou o poder moderador, através do qual se reservava, entre outras prerrogativas, o direito de nomear senadores, dissolver assembleias legislativas, sancionar decretos, suspender resoluções de conselhos provinciais, nomear livremente ministros, suspender magistrados e indicar presidentes de província. Em resumo, podia fazer o que bem quisesse. Ondas mais altas, ou melhor, reações mais fortes se anunciaram no horizonte, pois as elites perceberam a Independência como um retrocesso. As palavras de ordem passaram a ser Independência local ou república. A Confederação do Equador, movimento deflagrado em Pernambuco em 1824, contou com a adesão de fazendeiros, de homens simples e também de padres. Aderiram a ela seis províncias, sendo que Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte até forneceram tropas para lutar lado a lado com os pernambucanos. A violenta repressão que se seguiu deixou um saldo de centenas de pessoas mortas, 17 condenados à forca, inclusive clérigos como o Frei Caneca, esse arcabuzado. Dom Pedro recuou e convocou a primeira Assembleia Legislativa, empossando-a em 1826. Mas o federalismo continuava sendo um sonho distante. A província cisplatina se insurgiu e conseguiu liberar-se. nascia o Uruguai. Com a guerra, o império pagou uma conta elevadíssima e torrou os recursos públicos. Falia o Banco do Brasil em 1829. Inflação, falta de alimentos, emissão de moedas para cobrir gastos públicos fizeram despencar a popularidade do imperador. Em 7 de abril de 1831, ele renunciou ao trono para apaziguar os ânimos no Brasil. Em seu lugar, deixou uma criança que nem havia completado seis anos de idade. Na prática, a abdicação significou a transferência de poder para as elites regionais, representadas primeiramente por três regentes e depois por um eleito, Diogo Feijó, 1835-1837, cujo sucessor foi Araújo Lima, 1837-1840. Os regentes tinham a autoridade sistematicamente contestada. Levantes se multiplicaram e só a coroação de Dom Pedro II aos 15 anos, em 18 de julho de 1841, parte de um movimento conservador permitiu a construção de um projeto nacional, capaz de manter intactas as fronteiras conquistadas ainda no período anterior. O Brasil do Império, entretanto, não sofria de isolamento, recebeu viajantes estrangeiros, imigrantes, falou outras línguas além do português, importou livros e professores de dança e de boas maneiras, importou também objetos de consumo, utensílios, modas e hábitos que mudaram o dia a dia. Olhou-se no espelho da Europa e quis ser como ela. Sentou-se à mesa e comeu com garfo e faca. Foi servido à francesa e bebeu champanhe e uísque. Imigrantes estrangeiros trouxeram para cá temperos e receitas. Os sobrados abandonaram a tradição ibérica para ganhar enfeites, fachadas neoclássicas e jardins ingleses. Suas ruas multiplicaram o comércio de importados. Tudo acontecia em velocidades diferentes no litoral e no interior, até que as recém-chegadas linhas férreas arrastassem as novidades sertão adentro. Novidades como o futebol e o WC chegaram junto com o apito do trem no finalzinho do século. Nas camadas inferiores, quase no fundo do mar de histórias, aí encontramos a ação criativa da gente brasileira. Na rotina, observamos como as pessoas respondiam às agruras da vida, às dificuldades materiais, às conquistas e realizações. Ali, vemos atos que não produzem necessariamente decisões marcantes, nem geram catástrofes, mas que ajudam a refletir sobre o que faz ordinária a trama de nossa vida, contribuindo para uma história de nossa sociedade e, sobretudo, para a história das sensibilidades, das técnicas, da inteligência de quem produz e de quem consome uma cultura. Na rotina, o silêncio. O silêncio sobre as experiências comuns, experiências, na maior parte das vezes, vividas na privacidade, vivências marcadas por mudanças pouco visíveis, onde predominavam hábitos e costumes abrigados por trás dos muros da intimidade. Em casa, tudo mudava devagarzinho. O arcaísmo nas relações entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre senhores e escravos ou patrões e empregados. No casamento, novidades. O amor entrava no lugar das alianças por interesse. No sexo, muitas recomendações médicas e proibições, só anuladas com as prostitutas. Na doença e na morte, remédios novos para doenças antigas, que continuavam a suprimir parcelas inteiras da sociedade. Na rotina, enfim, as clivagens entre público e privado se acentuaram, ajudando a construir lentamente a vida burguesa, que se estendeu como modelo graças à imprensa, às camadas médias e altas da sociedade. Na rua, o oposto, os sons, a velocidade, o novo, o barulho de cafés e confeitarias e de gente a circular pelos eixos centrais das cidades. Novas modas de vestir e de se divertir. Nas vias públicas, também a água empoçada, o lixo, os detritos, os ratos e mosquitos, que garantiam a perpetuidade de epidemias. E menos carroças de aguadeiros, pois a água encanada começou a abastecer as torneiras. O lado bom e o ruim das inovações se misturava. Os bondes, puxados a burro, estercavam os caminhos públicos. A telegrafia acelerava a circulação de notícias e aumentava os riscos de conflitos. A iluminação reinventava a vida noturna, tanto para boêmios quanto para criminosos. Tantas informações iluminam as práticas e os gestos individuais ou coletivos, a memória e a transmissão de atitudes e hábitos que estruturam o universo onde evoluiu a gente brasileira. E este livro convida você, leitor, a mergulhar nesse mar de histórias. Parte 1 Terra e trabalho 1 Retrato de um império quando jovem Imaginemos a cena. Um rapaz jovem, alto, bonito, de cabelos louros e olhos azuis, vestido com longas meias brancas, sapatos de fivela e calças ligeiramente bufantes. Trata-se do jovem Dom Pedro II. Estamos em janeiro de 1843 e ele, aos 17 anos, faz então a fala do trono, aquela que abre o ano legislativo da Assembleia Geral. Com voz fina, falou pouco. Contente, anunciou seu casamento com a jovem que só conhecia de retrato, Tereza Cristina, irmã do rei das duas Sicílias. Mas Contente, noticiou, a noiva chegaria em breve ao Brasil. Logo depois, manifestou a mágoa profunda que dilacerava seu coração pelas revoltas cometidas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, como registrou um dos políticos presentes, João Manuel Pereira da Silva, em suas memórias. O imperador agradeceu o entusiasmo com que, de vários pontos do Império, os povos acudiram em defesa da lei, da ordem e da coroa. Elogiou o exército, a marinha e a Guarda Nacional que haviam reduzido os rebelados à obediência e prometeu a luta no Rio Grande do Sul terminaria brevemente. O governo não pouparia meios, força e energia para tal. Ao final, recomendou que se fizessem estudos sobre o estado das finanças do Império, sobre a instrução primária e secundária e encerrou pedindo providências que favorecessem à imigração estrangeira. Sim, o Brasil havia passado de colônia a império. Depois da partida do pai, o monarca fora assistido por um conselho de regentes até 1840. Nesse mesmo ano, e para sair das dificuldades que os regentes enfrentavam, Dom Pedro II assumiu o trono. Tinha 14 anos e o apoio do povo que rabiscou versos nos muros da capital. Queremos Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Nas primeiras décadas do século XIX, vastos planaltos a oeste do país foram ocupados. As cidades litorâneas cresceram, assim como o número de moradores. A procura por moradias, mercadorias, bens de consumo e escravos aumentou. A capital da colônia virou sede da corte e o maior porto negreiro das Américas. No dia a dia, a escravidão estava em toda a parte e para todos. Homens livres e pobres, brancos, mulatos ou negros, tinham eles também seus cativos. A mentalidade escravista era geral. Sim, pois o rompimento com a ordem colonial não passou de um verniz liberal aplicado por um grupo de elite num projeto conservador reproduzido em cascata de alto a baixo na sociedade. O Brasil continuava com o mesmo plano escravista que alimentava a riqueza de proprietários de terra. Esses, por sua vez, garantiam o apoio à monarquia. Só que, em vez de entregar suas riquezas a Portugal, eles as entregavam nas mãos dos ingleses, compradores dos produtos brasileiros. No início do século XIX, a miscigenação ia avançada, as relações de classe e a condição social eram extremamente dinâmicas. O comércio entre o centro e o sul crescia, aumentando a influência dos negociantes nas decisões políticas. Muitos estrangeiros foram chegando para fazer negócios ou viagens de descobertas científicas. O país oferecia oportunidades e curiosidades. Os rios facilitaram a penetração. As bacias do Prata, do Amazonas e do São Francisco promoveram as migrações internas. A gente brasileira circulava, circulava e mais. Essa gente agora se inquietava. As dores do parto do império eram também as suas. Dores que emergiam na forma de tensões que percorriam o Brasil de norte a sul. A partida de Dom Pedro I para Portugal suscitou dois sentimentos, o de antilusitanismo e o de liberdade. O país deveria ser livre, autônomo. Mas ombos, brancos nascidos na colônia, africanos, mestiços, livres, forros e escravos queriam mais espaço na vida pública. E, sobretudo, ser brasileiro passou a ser a antítese de ser português. As tensões antes amenizadas pelos laços de irmandade com a metrópole vieram à tona. Elas surgiam na disputa pelo mercado de trabalho ou de oportunidades entre as camadas mais desfavorecidas e os imigrantes pobres portugueses. Elas existiam no preenchimento de cargos burocráticos ou postos militares, em que os lusos passavam à frente dos brasileiros. E mesmo na corte, pairava a desconfiança de um retrocesso ao absolutismo, pois restavam vários membros do Partido Português a favor da permanência do domínio lusitano. Pior, a independência não trouxe soluções esperadas para muitos problemas. As elites que apoiaram a emancipação queriam mais poder. Os agricultores, terras. Os escravos, liberdade. Os comerciantes pequenos ou grandes, menos impostos. Eis por que tantos, por razões tão diversas, pegaram em armas mas em situações descritas como motins políticos. Entre 1832 e 1835, mais de 20 levantes eclodiram nas principais cidades do país. Frustradas, as elites se queixavam de que, apesar da emancipação e da transferência do poder político para as províncias, a descentralização era pouca e não atendia aos interesses locais. Os representantes de tais poderes se ressentiam, pois os cargos de autoridade, juiz de paz ou presidente de província, por exemplo, eram preenchidos não mais por membros das famílias tradicionais, mas por indicados pelo poder central. Além de enfraquecidos, os membros das elites se dividiam ideologicamente. Havia o Partido Brasileiro e os liberais radicais, que divergiam quanto aos objetivos a serem atingidos. Para o Partido Brasileiro, o ideal era a criação de uma monarquia dual, que preservasse a autonomia administrativa e a liberdade de comércio. A intransigência das cortes, lembra Thelma Reinaldo, fez esse partido inclinar-se à emancipação, mas sem alterações na ordem social e nos privilégios. Os liberais radicais formavam um grupo potencialmente revolucionário e estavam mais próximos das camadas populares. Alguns deles eram republicanos e, em seu conjunto, constituíam o grupo mais receptivo às profundas mudanças da sociedade. Os grandes proprietários rurais ligados ao Partido Brasileiro eram os que dispunham dos meios para atingir os seus propósitos. Comércio livre, sem entraves mercantilistas, com a adesão da burguesia britânica e a base da escravidão. Nessa época, emergiu um grupo importantíssimo, o dos homens livres e pobres, que podiam ser brancos, pardos, negros ou índios, sobreviventes da ocupação e da colonização. Era gente que tinha um modo de vida autônomo e a subsistência garantida pelos recursos naturais de onde vivia. Plantavam mandioca, milho e feijão, criavam porcos e galinhas, conheciam a mata e disputavam com os proprietários as terras que queriam para si. Independentemente dos partidos ou grupos políticos a que pertencessem, as elites temiam os pobres, vistos como inimigos ou bárbaros que fugiam à sua autoridade. Quando revoltados, inspiravam pavor. Eles também tinham sua demanda, queriam uma vida melhor e por ela lutaram. Esse foi, portanto, um tempo em que a Terra e sua gente se incendiaram. 2. Tempo de medo, fogo e sangue. Sentimento capaz de explicar comportamentos coletivos. O medo de revoltas marcou a primeira metade do século XIX. O acúmulo de frustrações com a emancipação criou uma reação no corpo social. Miséria, fome, fisco, falta de liberdade, concorrência com os alfacinhas, tudo se misturou num caldeirão de sangue e fogo. E entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de Dom Pedro II, conflitos violentos sacudiram o país. Quando homens livres e pobres começaram a ocupar chãos que a cana havia abandonado no Nordeste, um dos primeiros choques teve início. a Revolta dos Cabanos em 1832, que se estendeu até 1835. Diferentemente de outras rebeliões, a cabanada que aconteceu em Pernambuco e Alagoas não foi uma contestação ao regime autoritário, nem ambicionava a independência regional. Foi uma guerra das gentes do mato, índios, escravos e poceiros, em defesa de sua porção de terra, explica Marcos M. de Carvalho. Tudo começou bem longe dali, na cidade e com motivação política. Em abril de 1832, houve um levante de militares de alta patente e de grandes proprietários rurais, insatisfeitos com a abdicação de Dom Pedro I. A anistia aos membros da Confederação do Equador, movimento republicano e separatista, de reação às tendências absolutistas de Dom Pedro I, que ocorrera em 1824, trouxe de volta ao poder velhos inimigos da monarquia. Essa elite se revoltou contra o novo governo provincial, mas foi derrotada. Ora, esses proprietários rurais haviam distribuído armas para escravos e índios no interior, pensando em tê-los como aliados numa possível luta. Mas agora, em armas e livres, as gentes da mata ameaçavam seus senhores. O governo decidiu, então, mandar um exército com mais de mil homens para a divisa com Alagoas, a fim de enquadrá-los. Os militares haviam passado a chamar os revoltosos de cabanos, numa referência às cabanas em que viviam no meio do mato. Em final de 1832, a figura de seu líder, Vicente de Paula, destacou-se. Grande conhecedor das matas e aliado aos índios e aos escravos fugidos que lutavam por liberdade, ele costumava assinar comandante de todas as matas. Os cabanos rechaçaram nos primeiros embates as tropas do governo e dos grandes proprietários que vieram desalojá-los. Depois, foram lentamente vencidos. Não foram, porém, as autoridades que arrefeçaram a luta contra os cabanos, e sim, a morte de Dom Pedro I, em 24 de setembro de 1834, vítima de longa e penosa tuberculose. Apesar da emancipação em 1822, havia muita gente nostálgica do primeiro imperador, imaginando que somente ele poderia trazer as necessárias reformas e liberdade para todos. Os governadores de Pernambuco e Alagoas, Manuel de Carvalho Paz de Andrade e Antônio Pinto Chicorgo da Gama, não se tranquilizaram com o alegado fim da cabanada e decidiram cercar os cabanos na mata com um exército de mais de 4 mil homens. Prometiam anistiar os dissidentes que se entregassem e, graças a essa armadilha, conseguiram capturar um grande número de combatentes. Vicente de Paula só foi preso, porém, em 1848, numa emboscada política armada pelo Marquês do Paraná, Honório Hermeto Carneiro Leão. Enviado para Fernando de Noronha, só viu a liberdade em 1861, aos 70 anos de idade. Em 1835, inspirada nos vizinhos, estourou no Pará a cabanagem. Seus integrantes eram, de novo, a gente pobre e não branca, excluída pelos portugueses da posse da terra ou dos pequenos negócios. Indígenas, como os Mura e os Caapó, negros, mestiços ou tapuios, livres e pobres, soldados e recrutas vindos do Ceará, famílias de trabalhadores oriundas de Pernambuco, gente que fazia comércio com a Guiana Francesa, com comunidades interioranas pelos sertões do Grão Pará, e com indígenas de diversas aldeias, trabalhadores livres que faziam trabalho escravo, religiosos. Uma turba inquieta em meio a qual se ouviam os mais variados dialetos, gente de diversa cor, segundo a descrição do francês Émilie Carré, que realizou viagens pela Amazônia em meados do século XIX. O movimento, iniciado no dia 7 de janeiro, data dedicada à festa de São Tomé, protetor dos índios, se transformou num complexo de lutas, tingindo de sangue os rios da Amazônia. De início, impôs-se a mobilização para expulsar as forças reacionárias que pretendiam manter a região como colônia de Portugal. A falta de reformas atiçou os ânimos. A corte se esquecera do Grão Pará. Sua gente, extremamente carente, montada em canoas e vivendo sobre palafitas, tinha uma identidade diversa daquela informação na corte no Rio de Janeiro. E, novamente, prevaleceu o antilusitanismo, identidade construída contra os portugueses que mandavam no Grão Pará e o exploravam comercialmente. Reviravoltas, traições e assassinatos marcaram a cabanagem. A revolta foi silenciada num massacre que atingiu quase 20% da população, cerca de 30 mil mortos, mestiços em sua maioria. E o que dizer da balaiada no Maranhão? Essa teve um episódio terrível. Enquanto na capital brigavam os oposicionistas e os adeptos do governo regencial, no interior, grupos armados semeavam agressões chefiados pelo vaqueiro Raimundo Gomes Vieira Jutaí, o cara preta, pelo fabricante de balaios Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, cuja filha fora violentada pela polícia, e pelo preto Cosme Bento das Chagas, que se intitulava Dom Cosme, tutor e imperador da liberdade Bentivi. A revolta chegou a reunir um exército de 2 mil rebeldes, reproduzindo o terror ocorrido no Haiti no século XVIII, quando os negros tomaram o poder e as propriedades dos brancos. Os balaios ainda tiveram o apoio de 3 mil escravos, que fugiram das fazendas, se aquilombaram e ficaram sob a liderança do Dom Cosme. A estratégia dos revoltosos era de guerrilha rural, emergiam dos matos para atacar os pontos fracos da defesa do governo. A resposta foi manter guarnecida de armas e soldados toda a vila e cidade importante. Em tempos de balaiada, assistiu-se a episódios terríveis, denotadores da barbárie que ditava naqueles cantos as regras de convívio. Conta Viriato Correia o encontro de Manuel dos Anjos com o major Juvencio, chefe de Bente Vi da cidade de Caxias, cuja filha, Manuel, o balaio, quis desonrar. Revoltado, o pai golpeou o balaio no rosto e veio a punição, contada por Viriato Correia e coligida pelo historiador maranhense Jerônimo de Viveiros. O balaio no meio da varanda estava lívido, estarrecido, o olhar em cima do fazendeiro chispando. João Vitório e Guariba, dois fascínoras que acolitavam o chefe, atiraram-se a Juvencio. Não matem, segurem o homem apenas. Eu mesmo quero vingar. Nunca ninguém me deu na cara. Levem o velho para fora, aí para frente da casa. balaio prepara-se para atirar na cara do major, mas rápido tem uma lembrança e manda que dispam o velho tragam uma agulha de saco, fio forte, uma faca e o leitãozinho que há pouco tinha recebido de presente. A sorrir, passou a mão pelo ventre de Juvencio e foi um golpe só. Golpe firme de cirurgião do estômago às virilhas. Com a mão esquerda pôs para fora as vísceras da vítima e com a direita empurrou-lhe o leitão ventre adentro. O animal esperneou em arrancos, guinchando desesperadamente. Ajuda aqui, ruivo, depressa, calca enquanto eu cozo. E foi cozendo, cozendo toda a ferida. Vinham de lá de dentro do ventre sangrento, cada vez mais abafados, cada vez mais surdos, os grunhidos do porquinho. Cenas horripilantes repetiram-se na balaiada, espalhando terror por todas as fazendas do rico vale do Itapicuru. Em 1839, conservadores e liberais superaram as suas divergências e passaram a unificar a luta contra os que ameaçavam a continuidade do sistema. Imediatamente, se acionou o uso da força pelo governo. Com a ajuda de proprietários e comerciantes, organizaram-se batalhões provisórios em diversas localidades. Em 1840, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, assumiu a presidência da província do Maranhão. À frente de cerca de 8 mil homens, estavam dadas as condições para a grande repressão, que reuniu ainda lavradores, agregados, feitores e as poderosas famílias locais, contra a balaiada e as diversas formas de resistência à escravidão. Vale lembrar que nas revoltas do então chamado Norte, as mulheres sempre tiveram papel relevante, levavam e traziam recados e informações, preparavam alimentos para os combatentes e davam-lhes guarida quando fugidos. Com as cidades em crescimento e a presença de uma população mestiça, qualquer motim podia contar com a presença de índios, africanos, pardos, homens livres, libertos ou pequenos proprietários rurais. Em setembro de 1844, num episódio chamado Fecha-fecha, grupos armados de paus e cacetetes fugindo ao controle das autoridades promoveram um tremendo quebra-quebra na cidade de Recife, horrorizando os moradores. Os insurgentes pertenciam às classes mais pobres da sociedade e eram considerados gentalha. O pretexto foi a disputa eleitoral entre conservadores e liberais, mas havia também uma razão semi-oculta, a luta a favor da nacionalização do comércio varejista, que estava na mão dos lusitanos, acusados de manipular preços e roubar pesos. A mobilidade social que começara lá atrás, no século XVIII, agora exigia mais. Os trabalhadores urbanos queriam ser ouvidos, queriam mais espaço para trabalhar, assim como a nacionalização do comércio a retalhos. Suas reivindicações eram as mesmas dos liberais radicais, dos deputados do Partido Praieiro, eles também liberais, dos funcionários dos baixos escalões da burocracia e dos pequenos produtores. Era o povo desejoso de mudar sua situação. Em 1848, eclodia mais um movimento separatista, misturado com disputas partidárias pelo poder e com a revolta popular contra as más condições de vida, a praieira. Os agregados pobres, os pequenos agricultores e os escravos, assim como a gente da cidade, fugiam ao controle de seus senhores. Rebelados, ao serem expulsos das terras, se juntaram ao Partido da Praia, criado para opor-se ao Partido Liberal e ao Partido Conservador, ambos dominados por famílias poderosas que viviam fazendo acordos políticos entre si. Devido a esses acordos, muitas vezes era difícil distinguir o liberal do conservador, como muitas vezes acontece na política brasileira. O objetivo dos praieiros era uma constituinte capaz de alterar a Constituição de 1824. Na nova Constituição, seriam contemplados temas como liberdade de imprensa, voto livre e universal, extinção do poder moderador e do cargo vitalício de senador, nacionalização do comércio varejista, que, como já vimos, estava nas mãos dos portugueses. A abolição nem se cogitou. Os praieiros haviam sido afastados da administração, o que causou a revolta. As demissões dos praieiros os levaram a atacar Recife, dando início à luta armada. A praieira iniciou em Olinda, em 7 de novembro de 1848. Nesse dia, os líderes praieiros, o general José Inácio de Abreu e Lima, o capitão de artilharia Pedro Ivo Veloso da Silveira e o militante da ala radical do Partido Liberal, Antônio Borges da Fonseca, lançaram o Manifesto ao Mundo. Durante um ano, os choques foram violentos, terminando com a derrota dos praieiros e a volta dos conservadores ao poder. Cerca de 1.500 combatentes praieiros lutaram contra as tropas do governo imperial, que com sua vitória puseram fim ao conflito. Mais de 500 revolucionários foram mortos, 300 acabaram presos, vários, como Abreu e Lima e Pedro Ivo, foram anistiados posteriormente, outros fugiram para o exterior. No ano seguinte, assumiu o governo um presidente, como se chamava o cargo de governador na época, de ideias moderadas. Em outras províncias, os movimentos separatistas ou federalistas continuavam afrontando o governo regencial. As chances de esses grupos fortalecerem seus projetos de independência eram grandes, pois nas lutas contra as tropas do governo, os fazendeiros armavam seus cativos e agregados. Mas também havia problemas. tais movimentos criavam rachaduras nas elites, divididas entre aceitar o governo regencial ou se tornarem independentes. Ora, no apoio dado à elite pela gente mais simples, também visejavam conflitos, uma vez que se quebravam nessas lutas os antigos laços de paternalismo. Escravos davam as costas a senhores, pequenos agricultores a grandes e assim por diante. Entretanto, as tensões entre as classes servis e os representantes de inovações revelavam aspectos interessantes da questão. Por exemplo, homens de cor e caboclos eram extremamente afeitos aos valores da monarquia, eram conservadores e prezavam a tradição, ao passo que seus senhores e patrões queriam transformações, tinham ideias republicanas. As queixas do imperador em sua fala do trono diziam respeito à Revolução Liberal que incendiou São Paulo e Minas Gerais em 1842. Nas duas províncias, acreditava-se que o governo centralista do Rio, dominado pelos conservadores, se tornara formalmente ditador. A razão foi a violenta perseguição contra as câmaras e o esvaziamento das municipalidades, que exerciam a justiça e o policiamento de forma independente. O início da sublevação se deu com os liberais sendo acusados de fraude eleitoral. Não aceitando o retorno dos conservadores ao ministério, líderes como Tobias de Aguiar, Antônio Feijó, Teófilo Ottoni, propuseram retomar o poder pela luta armada. Inúmeras cidades aderiram. Pindamonhangaba, Taubaté, Lorena, Silveiras, Santa Bárbara, Santa Luzia, Caeté e Sabará. Uma coluna, a Coluna Libertadora, marcharia até a corte para derrubar o ministério. As forças do governo não só mobilizaram suas tropas, como integraram a elas escravos fugidos de senhores do campo liberal. Segundo o cônego José Antônio Marinho, simpatizante dos insurgentes, a província de Minas teria sido inundada de nuvens de nagôs e minas, que levaram a toda parte a devastação e o saque. Ainda, segundo ele, espalhara-se o germe mais perigoso que, porventura, se possa plantar no Brasil. As palavras do cônego deixaram claro que, em três séculos de sistema escravista, muita coisa havia mudado. E o medo da gente de cor estava à flor da pele. Mais uma vez, Caxias atuou no sentido de esmagar a sublevação. Os que conseguiram fugir se refugiaram no Rio Grande do Sul, que vivia, então, os tempos da República Farrupilha. E o que foi ela? Uma luta de mais de dez anos contra o Império. Luta de ideias republicanas contra um Brasil monárquico. Luta contra a centralização política. Guerra que mobilizou proprietários de terras e de gados, bem como os farrapos e a peonada das instâncias, além de gente de todos os estratos sociais. As queixas eram muitas. Perda de autonomia, aumento dos impostos que eram carreados para o Rio de Janeiro, taxas elevadas sobre a criação de gado, a importação do sal, entre outras. As empresas pecuaristas temiam que o governo beneficiasse o concorrente estrangeiro, estabelecido na bacia do Rio da Prata e exigiam uma política protecionista. consideravam que o governo as abandonava. Avaliavam o tratamento que lhes era dado como injusto. Tal como em outras províncias, a elite rio-grandense não aprovava os indicados pela regência para governar sua província. Em 20 de setembro de 1835, depois de Escaramuças, o coronel Bento Gonçalves da Silva entrou na capital abandonada, a autoridade fugira. Bento Gonçalves alegava que a sedição era uma reação de legítima defesa de liberdades ameaçadas, reafirmando, contudo, sua lealdade à ordem monárquica. Espeão, que teve carreira brilhante nas milícias durante as guerras cisplatinas, ele pertencia ao grupo de estancieiros da fronteira que desejavam reforçar as instituições da sociedade rio-grandense sem quebrar a ordem vigente. Quanto à escravidão, por exemplo, Bento e seus contemporâneos aprovavam o fim do tráfico, mas não o fim do sistema. Havia um grande número de cativos nas instâncias para cuidar quer do gado, quer das plantações. Seu republicanismo não pode ser confundido com um radicalismo. Os farroupilhas ganharam e perderam batalhas, tendo de enfrentar defecções de aliados que passavam a dar apoio ao império. Ainda assim, a 2 de setembro de 1836, no campo dos Menezes, Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense. Em 5 de novembro do mesmo ano, os farroupilhas ratificaram a medida na Câmara Municipal de Piratini, indicando para a presidência Bento Gonçalves e como capital a mesma Piratini. A nova república dispunha-se a abraçar as demais províncias que quisessem se juntar a ela na mesma forma de governo. Essa proclamação marcou um novo tempo no movimento revolucionário. Tudo indica que foi do rico estanceiro e charqueador Domingos José de Almeida a proposta de fundar uma república quando muitos farroupilhas pensavam em se manter fiéis ao trono. ministro do interior e da fazenda do governo farroupilha, Almeida tem um perfil que ilumina outros rostos de empreendedores dessa época. Nascido em 1797 no Arraial do Tijuco, atual de Amantina, Minas Gerais, filho de um português de Braga e de uma mineira, foi para a província do Rio Grande em 1819. Queria comprar uma tropa de mulas. Na vila de São Francisco de Paula, atual Pelotas, fincou raízes e iniciou suas atividades com uma loja de secos e molhados. Posteriormente, diversificou seus negócios com a construção de uma olaria, uma fábrica de sabão e velas de sebo, com investimentos na navegação fluvial. Tinha embarcações nas mais diferentes praças, criação de gado e charqueada, introdução de novo processo de destilação da graxa a vapor, era dele a barca liberal, transportadora de armas e homens durante a farroupilha, que posteriormente foi aprisionada pelo governo imperial e transformada em navio de guerra. No cargo de ministro, foi um dos redatores do Estatuto da Constituição do Novo Estado, além de organizador da máquina administrativa, estabeleceu coletorias, promoveu a arrecadação de impostos, regulamentou as regras do comércio interno e traçou diretrizes para a representação diplomática. Sua maior preocupação era a já tão esquecida educação. Jornalista, fundou um gabinete de leitura e durante o surto de cólera em 1855, um hospital. Sempre às próprias custas. Morreu pobre em 1871. Muitos líderes farrapos, além de Almeida, conheceram a prisão. Para os detidos nas fortalezas cariocas, entrou em cena a máquina invisível da maçonaria, que enviava dinheiro para subornar juízes e guardas. Alguns rebeldes humildes foram anistiados sob a promessa de não voltar ao Rio Grande do Sul enquanto durasse a revolução. Bento Gonçalves encerrou as grades da Fortaleza da Laje na Baía de Guanabara, mas não quis partir sem levar seu companheiro de luta, Pedro Boticário. Muito gordo, o Boticário não conseguia passar pelo estreito buraco. Transferido para o Forte do Mar, em Salvador, Bento, dessa vez, fugiu nadando. Um barco de pescadores o aguardava perto da praia. Ele viajou por terra e mar até a província dilacerada pela guerra para assumir a presidência da República do Rio Grande do Sul. O cerco de Porto Alegre terminou por esgotar os farrapos. Apesar de bem fornidos em armas e homens, o grupo estava dividido pela discórdia política. Havia os que queriam o fim da guerra e os que não o queriam. O barão de Caxias, com a alcunha de O Pacificador, depois de restabelecer a ordem no Maranhão, ficou encarregado de apaziguá-los. Graças a alguns acordos secretos e a cessão de exigências de natureza econômica, o conflito se esvaziou. Depois de reunidos em conselho com Caxias, os generais farrapos enviaram uma missão de paz ao Rio de Janeiro. Os enviados, que se negaram a beijar a mão do jovem imperador, conseguiram incluir no Tratado de Paz várias cláusulas de seu interesse. As dívidas da República seriam pagas pelo governo imperial. Eles escolheriam os próprios presidentes de província, os escravos combatentes ganhariam liberdade, os prisioneiros de guerra seriam soltos, os oficiais dos farrapos assumiriam os mesmos postos no Exército Brasileiro. As diversas revoltas e o antilusitanismo demonstraram sua força na primeira metade do século XIX e deram argumentos para os que defendiam a centralização do poder como garantia de unidade do império. A monarquia federativa seria a única fórmula para lutar contra as tentações do separatismo. Além disso, a participação popular com mestiços, índios e escravos causava grande medo e perturbação. A rebelião mais assustadora foi, sem dúvida, a Revolta dos Malês, em 1835 na Bahia, organizada por muçulmanos principalmente de origem Iorubá, então chamados Nagos. O termo Malê deriva de Imale, que significa muçulmano em Iorubá, como explica o historiador João José Reis. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, Salvador acordou em pânico. Cerca de 600 revoltosos deixaram a capital da província em polvorosa. Eles faziam parte dos 42% da população da cidade que era escrava. A maioria dos africanos era Nagô. Aliados a outros que vieram da região dos engenhos, a escravos e libertos da cidade, organizaram-se em torno de um projeto de rebelião. O que pretendiam, caso saíssem vitoriosos, como diz Reis, era que a Bahia Malê seria uma nação controlada pelos africanos, tendo à frente os muçulmanos. Talvez um califado ortodoxo ou um estado no qual o paganismo predominante entre os africanos fosse tolerado. De toda maneira, não foi um levante sem direção, um espasmo social produto do desespero, mas um movimento dirigido à tomada do poder. Os Malês foram os responsáveis por planejar a rebelião e mobilizar os insurretos. Suas reuniões eram uma mistura de exercícios corânicos com leitura e escrita, rezas e conspiração. O próprio levante aconteceu no final do mês sagrado do Ramadã, o nono do calendário muçulmano. Os Malês foram às ruas com roupas islâmicas e amuletos protetores, feitos de cópias de rezas, de passagens do Alcorão e de bênçãos de líderes espirituais. Cientes de que constituíam minoria na comunidade africana, eles não hesitaram em convidar escravos não-muçulmanos para o levante. Vencidos pelas forças da ordem, dezenas de africanos, muçulmanos ou não, foram condenados a penas de açoite, prisão, degredo e morte. As revoltas regenciais mostraram que foi preciso um pacto entre os grupos dominantes até para evitar que o populacho e os escravos tomassem armas e fossem à luta. Esses grupos tinham medo dos de baixo. A monarquia e o poder moderador seriam aceitos se houvesse alternância de poder entre os partidos. Pouco a pouco o país se acalmou. O temor e o derramamento de sangue estancaram. Gente brasileira, gente cordial, não. A palavra nem constava do vocabulário. Talvez corda, ou seja, prudente. Voltava assim à velha ordem em que poucos mandavam e muitos obedeciam ou porque cordatos fingiam obedecer. Sob o signo da negociação e do fantasma dos conflitos, foi tempo de voltar ao trabalho, ao ganha-pão. 3. O imperador e o rei. Quando o imperador era apenas um menino, segundo seu futuro cunhado, o príncipe de Joinville, de passagem pelo Rio de Janeiro em 1838, uma figura miudinha, impertigada, compenetrada, emproada. Vivia cercado de camaristas e ministros. Enquanto o pai foi vivo, escrevia-lhe com devoção, meu querido pai e meu senhor, falando de saudades e lamentando sua ausência, não podia me consolar, nem posso. Dom Pedro respondia, pedindo que lhe enviasse desenhos com vistas do rio. Órfão de mãe, o menino ainda não tinha nove anos quando morreu o pai. O pai amigo aconselhava-o a estudar, que assim não sendo, desgraçado chefe, desgraçado povo. De fato, as leituras e os estudos foram seus únicos companheiros. Eram poucas as brincadeiras do menino imperador. Fingir-se de padre no casamento da irmã, dona Francisca, jogar cartas e fazer teatrinho. Trazia no rosto a palidez do mármore. Tem a testa muito alta e proeminente, olhos fundos, suas bochechas são gordas embaixo e vem se juntar ao maxilar inferior que se salienta sob o outro. Puxar a família austríaca de sua mãe, os poderosos Habsburgo. Espichado e triste, assim tão novo já tinha os modos de um homem de quarenta anos, comentou o príncipe francês. O regente Araújo Lima costumava sempre que possível tirar o pequeno monarca da Quinta da Boa Vista para mostrá-lo ao povo. Retratos eram enviados às províncias e às cidades, onde eram recebidos em meio a festas, uma maneira de estar presente estando ausente. Os primeiros anos do segundo reinado haviam sido marcados por profunda insegurança para o inexperiente jovem, como lembrou o seu biógrafo, José Murilo de Carvalho. O imperador parecia infeliz, enfadado e silencioso, segundo o conde Susanet, que o conheceu. Para governar, recorria a um resquício absolutista enxertado na Constituição Liberal de 1824. O poder moderador que dava ao chefe de Estado o poder de nomear e demitir livremente seus ministros, o que lhe permitia promover um rodízio entre políticos liberais e conservadores. A declaração da maioridade de Dom Pedro II, também referida como o golpe da maioridade, aconteceu em 23 de julho de 1840, com o apoio do Partido Liberal e encerrou o período regencial brasileiro. Os liberais agitaram o povo que pressionou o Senado a declarar o jovem maioridade antes mesmo de completar 15 anos. O ato teve como principal objetivo a transferência de poder para que o imperador, embora inexperiente, pusesse fim às disputas políticas que abalavam o Brasil. Nesse dia festivo, estudantes invadiram o Palácio da Quinta da Boa Vista para felicitá-lo. Como disse um biógrafo seu, Pedro Calmon, foi como um pé de vento rebentando pelos corredores, levando o calor do povo. Acreditava-se que sua figura deteria as revoltas em curso. Enquanto crescia o imperador, crescia também outro rei, o Café. Era o século do Império e dos Cafezais. O Rio Paraíba, lâmina de bronze que corria escura e brilhante, foi o berço dessa nova fase da história. Aqui e lá, o curso d'água atravessava a paisagem das fazendas entre a Serra Fluminense, o Planalto Paulista e o Sul de Minas. O Paraíba e seu vale foram o espaço de uma metamorfose mestiça, onde se misturavam milhares de atores anônimos, brancos, negros e índios, atores que participaram de momentos chave de nosso passado, a independência, a explosão da cafeicultura como riqueza nacional, a abolição e o fim do império. Mas voltemos um pouco atrás, quando Dom Pedro I, ainda na qualidade de regente português, cruzou o vale a caminho da capital da província de São Paulo. As fazendas de café já impressionavam. Por exemplo, a do capitão das ordenanças de Baependi, Hilário Gomes Nogueira, de velha família mineira, que abriu as portas para receber a comitiva do príncipe em suas terras, onde desabrochavam cafezais, trigais e plantações de anil. Só no ano de 1822, na sua fazenda de São João Marcos, Hilário colheu 500 arrobas de café, exportando-as para a corte. Era dono de 86 escravos que cultivavam milho, arroz, feijão e criavam porcos para o comércio de tolcinho. Num outeiro voltado para o levante e protegido do vento frio do sul, ergueu uma das maiores e mais imponentes sedes da província, com suas senzalas e a grande tulha para armazenar grãos. No entorno, frentes de escravos abriam clareiras, derrubando perobas, canelas e cabiunas para plantar café. O riacho Pirapetinga, os rios Bananal e Turvo hidratavam a região. A riqueza dos fazendeiros com os quais o príncipe cruzaria no Vale do Paraíba não estava apenas ligada à lavoura de cana, ao tropeirismo e ao abastecimento de gêneros. Havia também quem negociasse uma carreira, palavra usada para designar o transporte de mercadorias e animais por terra ou água. Outros participavam ativamente do negócio mais lucrativo de então, o de escravos. Mesmo sendo moradores de serra acima, eles conheciam os mecanismos desse comércio e muitos deles eram tratantes de cativos, adquiridos à vista na corte e vendidos a prazo no vale, com margem de lucro de 100%. O resultado? Muita riqueza, bens em prata, cavalos de criação, bibliotecas, casas de aluguel. Inventários e testamentos mencionavam dinheiros e ganhos. Famílias poderosas se identificavam pelas patentes militares que requisitavam ou ganhavam exercendo poder político onde estavam instaladas. Se plantadas à beira do caminho, suas terras eram alugadas para a invernada do gado que cruzava as estradas. Sem contar que tais proprietários controlavam toda a informação que por ali passasse. Eles sabiam em primeira mão tudo o que acontecia entre Minas, Rio e São Paulo. A riqueza do vale era antiga. O fornecimento de gêneros ao garimpo estabelecido em Minas Gerais no decorrer dos séculos 17 e 18 esteve nas mãos dessa gente, desses senhores dos caminhos. Os produtos vindos do Piauí, Bahia, Pernambuco, atravessando os rios Verde, Verde Grande e Gorutuba até as barrancas do Rio das Velhas passavam por eles que controlavam também os viajantes que subiam a Mantiqueira vindos da corte ou que chegavam do Rio Grande do Sul. Mas não foi só a rota dos produtos que incrementou a riqueza da região. O burrão ou o burro espanhol do tamanho de um cavalo maior e mais estruturado do que o burro nordestino foi trazido para o vale e se difundiu às margens do Rio Paraíba. O gado vendido em Minas Gerais vinha dos currais vale paraibanos. Porcos, tolcinho e salgados também. Eram vai e vem de produtos, homens e riquezas. Na direção de São Paulo de Piratininga, os montes ostentavam formas mais arredondadas sobre as quais se espalhavam os cafezais. Em vários pontos, ranchos para tropeiros abrigavam homens agachados à volta da trempe sobre a qual cozinhavam o feijão. Esparças, uma ou outra venda oferecia fumo de rolo, açúcar, farinha, água ardente e carne seca aos viajantes de passagem. Nas moradias próximas à estrada, não faltavam galinhas, ovos e leitões vendidos a bom preço. No caminho, o viajante cruzava com lavradores transportando suas ferramentas de trabalho, mulheres carregando víveres ou crianças, escravos, esses munidos de um passaporte dado pelo senhor que os autorizava a andar pelas estradas. quase escondido pelas colinas, emergia um povoado. A capela do senhor Bom Jesus sinalizava o núcleo de ruas estreitas. No entroncamento que levava da serra a Amambucaba, no litoral, uma estrada despencava dois mil metros por entre cascatas e pedras. Depois, havia São Miguel das Areias, assim chamado, embora não houvesse areias em vale tão fértil. O nome original do vilarejo era Santana da Paraíba Nova e a imagem da santa com enfeites de ouro ficava exposta na igreja local. A região era pouso de tropeiros que se arranchavam para comer, dormir e descansar os animais. Conta a tradição que em certa viagem, depois do jantar, um grupo de homens abriu caixetas de goiabada na esperança de se regalar e, surpresa, só havia areia. Depois disso, o povo só se referia ao lugar como o das areias e passou de Santana para São Miguel em homenagem ao irmão de Dom Pedro I, o príncipe Miguel. Daí em diante, via-se uma nova paisagem. Deixavam-se para trás as escarpas e trotava-se ao longo da baixada do rio que corria tranquilo. Ranchos se sucediam e eram conhecidos dos viajantes. O dos negros, o do carioca, o de José ou Antônio Ruiz, o de José Ramos, o grande, o do Pedro Louco, etc. Aí, eles se reuniam para abastecer as tropas e também para descansar. A viola gemia à noite. A cachaça esquentava os ânimos e as moradoras pobres vinham oferecer seus corpos. Em direção ao porto de Cachoeira, crescia um lugarejo com igrejinha, bananeiras, um engenho e seu canavial. Ali, faziam paradas as tropas vindas de Baependi, que levavam fumo para o Rio de Janeiro e de lá traziam sal. Para chegar a Lorena, a distância não era curta. Era preciso atravessar a região de morros entre a Bocaina e a Mantiqueira, que fazia limite com Minas Gerais. Pela estrada, algumas palhoças e, à volta delas, os caboclos, descendentes de índios que outrora dominaram a região, agora misturados a brancos e negros. Ocupavam-se nas roças de subsistência, teciam cestos e faziam potes de barros. Lorena, da famosa Calçada, construída por Bernardo Maria José de Lorena em 1792, era o principal acesso entre o Planalto Piratininga e o Porto de Santos. Sete quilômetros em zigue-zague de pedras garantiam a participação da província paulista no comércio interno e externo do Império. O nome antigo da cidade era indígena, Cuiapacaré. Enraizada em meio a terrenos muito férteis onde se plantava fumo, a cidade assistia ao cruzamento do tráfego incessante entre São Paulo e Minas, graças a dois portos sobre o rio, o de Cachoeira e o do Meira. A atividade ininterrupta da região fez com que em poucas dezenas de anos Lorena ganhasse lojas diversas, comércio fervilhante, ruas alinhadas e soberbos prédios. Suas mulheres eram reputadas pela beleza e educação. De Lorena seguia-se para a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. No caminho, muitos engenhos de açúcar aparentando prosperidade. O rio Paraíba ia-se contorcendo estrada afora entre os contrafortes da Serra do Quebra-Cangalha e os primeiros aclives da Mantiqueira. As boiadas, tropas de bestas e porcadas que normalmente invernavam em Taubaté ou Guaratinguetá só passavam entre dezembro e Maio. De junho a novembro poucas desciam, pois era época de seca, sem pastagens nem óleos d'água disponíveis para os animais se restaurarem. Era também época do temido timbó, erva venenosa que os matava. Ia o Vale da Paraíba se espreguiçando até São Paulo. Sucediam-se Taubaté, Jacareí e São José. Em sua viagem de 1822 nessa vila, o príncipe Dom Pedro teve de cruzar o rio. Ao ver a profundidade das águas, preferiu atravessar o Paraíba a cavalo. Dali passou a Mogi e depois a São Paulo, onde proclamou a independência. Voltou pelo vale já imperador. A bandeira do Brasil Império revela que as elites políticas apostavam no café. Eis o que consta no decreto de 18 de setembro de 1822, assinado por Dom Pedro I. Ei, por bem, e comparecer do meu Conselho de Estado, determinar o seguinte. Será, dora em diante, o escudo das armas deste reino do Brasil, em Campo Verde, uma esfera armilar de ouro atravessada por uma cruz da Ordem de Cristo sendo circulada a mesma esfera de 19 estrelas de prata em uma orla azul, e firmada a coroa real diamantina sobre o escudo, cujos lados serão abraçados por dois ramos de plantas de café e tabaco como emblemas da sua riqueza comercial, representados na sua própria cor e ligados na parte inferior pelo laço da nação. A riqueza veio rapidamente. Na segunda metade do século XIX, as cidades do Vale do Paraíba começaram a florescer e a esbanjar elegância numa grandeza sem par, conta-nos Carlos Lemos, historiador da arquitetura. Foi a época dos barões de café em que o dinheiro chegado antes da instrução comprovava dignidade e poder, tornando a classe dominante um grupo heterogêneo de pessoas. Nos maços de recenseamento da Moca, a baronesa de Monte Santo figurava como analfabeta. O barão de Figueiredo, suando para plantar seus cafezais, abria as terras do sertão dos rios Pardo e Grande, em Pindamonhangaba, os Moura Romeiro, os Lessa e os Salgado. Todos barões comiam com talheres vermelho e bebiam champanhe em cristais bacará. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal, sin